Olá pessoas, eu voltei porque me pediram pra me fazer um vídeo sobre maquiagens Pra mostrar as maquiagens que eu tenho e eu tô fazendo pelas edições Eu vou mostrar primeiro as minhas máscaras Eu tenho 5 máscaras, mas sempre tem aquelas que eu uso mais e aquelas que eu não uso Essa daqui é aquelas que são transparentes, não tem cor E eu levanto os cílios Essa é rosa Eu me cortei mais porque ela era rosa Mas eu realmente gostei muito dela, ela deixa os cílios bem curvados Ela já tá bem certinha já Mas eu espero que vocês consigam ver Ela tem um pincel bem diferente das outras Essa daqui é minha preferida Que ela é a prova d'água e ela é da Makeup Ela também tem um pincelzinho, essa tem um pincelzinho normalzinho E eu gosto bastante, deixa meus cílios muito curvados, mesmo ela não sendo extra curva, extra volume Essa daqui é da Avon, super curl E ela é curvadinha, olha só que linda Eu acho muito fofo, é bem no formato do meu olho Ela deixa muito curvada E essa é da Boticário Que eu não uso muito ela, eu uso mais com outros, mas só ela eu não uso E ela é bem normalzinha também Deixa eu secar Eu tenho Essas Essas máscaras Tenho dois batons Que eu não acho o outro Achei Tenho dois batons Um rosa e outro vermelho O rosa é muito lindo, eu uso mais ele no dia a dia Eu não uso muito batons, mas quando eu uso no dia a dia eu uso esse E tenho um vermelho Que é o que eu estou usando Na minha boca não tá tão vermelho quanto ele é Porque eu passo com o pincel pra lápis E ele é muito lindo esse vermelho Ele é um vermelho Tipo, cheguei, beija-me É lua O adace vermelho Vou mostrar o que é Eu tenho um pó Iluminador, eu acho que todo mundo tem que ter um pó iluminador Principalmente durante a noite É da Makeup E meu outro pó Comicional Eu tenho pó Esse pó não é pó compacto Mas eu tenho pó compacto Depois eu vou ver pra vocês Mas esse pó aqui é aquele pó, pó, pó Ih, que pouca coisa Ele é Ele é muito soltinho Ele é um pozinho muito soltinho E eu quebrei ele Usando esses meus lápis Eu tenho três lápis pretos São bem normais Acho que todo mundo tem Um lápis branco Porque eu gosto muito de coisas diferentes E pra quem tem um olho muito pequeno É bom passar lápis branco pra aumentar o olho Vou mostrar minhas sombras agora Não, não Vou mostrar minhas sombras Eu vou mostrar Os meus pincéis Pincéis Ah, eu amo os pincéis Eu tenho Por enquanto eu tenho um pouquinho dos pincéis Desculpem por não ter mais Se eu não mostrar pra vocês Mas é que Eu não acho em lugar nenhum Pincel bom Só pincel ruim Não que os meus sejam ruins Mas eles são De Uma qualidade muito boa Vou pegar esse Esse é da Makeup É da Makeup E ele é pra Pra Blush Ele é bem bonzinho Ele é bem macio E É bem fofinho Bem gordinho Eu gosto dele É bem bonzinho É pra passar Blush Esse daqui É do Marco Boni Eu não gosto Ele é muito ruim Não gosto mesmo E Eu não uso ele Me arrependi de ter comprado Porque Sempre quando for comprar algum Algum pincel Eu sempre Abro o pacotinho Ver se ele é macio Ver se ele é bom Ver se ele não pinica Ele pinica muito Eu não gosto muito dele Não uso quase Esse daqui É pra pó Pra passar pó no rosto E Ele é da Boticário Eu gosto muito dele Inclusive Eu lavei Os meus pincéis ontem E eles estão meio cheirosos E esse daqui Eu uso pra pó É É bem bom É Bem macio Esse daqui É um dos meus Seus referidos Porque eu achei ele um fofo É Eu não sei Eu gosto desse Esse formato Esse pincel Ele é pra base Pra passar base Corretivo Ou não Mentira Minto Mas eu faço corretivo Com ele Ou com o dedo Mas eu não acho Um pincel Pra mim Pra mim Eu não acho Um pincel Bom pra corretivo Eu não acho E esse daqui É pra base E ele é bem macio É bem bom E ele também É da Makeup E eu tenho mais Esses pincéis Que são pra Pra região dos olhos Mentira Esse é da região da boca Que eu passei no batom Que eu passei com esse pincel Pincel de lado Ele é muito bom Eu gosto de passar Pincel com Passar batom com pincel E Acho que fica com Uma acabada melhor Não sei Fica mais Cadê mais a boca Esse pincel Eu uso pra passar Pra Marcar o côncavo Ele não é Um pincel Específico Pra marcar o côncavo Mas Eu marco Porque eu não Não tenho um pincel Eu não achei Um pincel pequeno Pra marcar o côncavo Porque meu côncavo Ele é Bem pequenininho Meu olho é pequeno Então Fica difícil de marcar Um pincel grosso E esse é o mais fininho Então eu gosto dele Ele é bem gordinho Ele é bem fofinho E ele não pinica Então eu marco o côncavo Com esse pincel Agora Meu último pincelzinho É esse daqui Ele é Ele Ele é Pra marcar côncavo Mas eu não consigo Marcar meu côncavo Com Com esse pincel Porque ele é muito grande Ele é muito curtinho E pra mim ele é um pouquinho menor Eu Eu geralmente Uso ele Pra esfumaçar E pra Aplicar A sombra Esses são os meus pincéis Mas eu preto não comprar mais Agora vou fazer as sombras pra vocês Que eu não mostrei antes Essas aqui Essa daqui É da Makeup Da Makeup também É preto e branco Uma Uma sombra normal Acho que todo mundo tem Essa daqui Essa daqui É verde E E azul O azul tem bastante shimmer Eu adoro coisa Bem de shimmer Eu tenho essa daqui Que ela é bem Antiguinha já Mas eu Eu gosto dela Ela é uma panitinha pequenininha Aqui tinha dois batons Mas Né? Já se foram E ela vem com um rimeuzinho Bem pequenininho Coisa mais fofa E eu não sei a marca dela E essa daqui é da Lancome Eu gosto bastante Eu já tenho ela há um bom tempinho E Elas são De cor neutra E é pozinho Iluminador E batom E vem com aquele pincelzinho Que tem Duas esponjinhas Do ladinho Mas eu não gosto De usar aqueles E tenho esse Que é a minha sombra Para as minhas sombras preferidas Esse daqui Que só tem Só tem Um brilho É lindo Eu adoro Aqui tem bastante brilho Glitter aqui também E nessas daqui Tem Bastante shimmer Aquelas delícias Bastante shimmer E Elas estão velhinhas Não faz tempo Que eu tenho elas Ah E essa daqui É linda Olha É linda Eu comprei ela Mas Por causa da Capinha É muito linda Muito fofa E Eu comprei ela por causa disso E ela tem Muito brilho E é para passar no rosto Também Passar na região dos olhos E É glitter Para a face E para os olhos Aham É Mega Brilhante Eu comprei No Barra Shopping E ela é mega linda Eu amo rosa E O cheirinho dela é muito bom Ela Tem cheirinho de De chiclete Eu sei que Esse vídeo é de maquiagens But Eu vou mostrar Três esmaltes Que eu comprei E Eu quero ver Quero ver não Quero mostrar para vocês E Esses três Um da Risqué Um da Dote Que é uma marca Que eu não conhecia E um da Impala Vocês nem sabem Que eu gosto da Impala Não é uma pasta Esse é da Risqué É o cintura baixa Ele é muito lindo Esse rosa Acho que todo mundo conhece Só eu que eu não conhecia Esse é da Impala É uma nova É Le Rosé Francês E É um rosinha Meio cinza Eu sou da Autônica Ele é muito lindo Eu devo ser da Autônica Esse aqui é Dot É Ouro metálico 293 É cintilante E é um dourado Tipo Lindo Perfeito Sério Muito maravilhoso Olha gente Ele é muito lindo Muito lindo E É Esses três Que eu queria mostrar Pra vocês E uma última Coisinha Uma paleta Que eu comprei Lá no Barra Essa daqui Eu amei a capa dela Olha só Ela brilha Loucamente Tipo Atrás também É toda embalagem É assim E ela vem nessa caixinha linda E ó Aí você tira Ela vem super bem embalada Eu comprei Lá no Barra Shopping Na loja Belly Shop Pra isso Eu não sei Não tenho certeza Mas se eu descobrir Eu falo pra vocês E ela vem nesse isoporzinho aqui Bem segura E Aqui está ela Olha Aqui está ela Ela é muito linda Eu pedi Eu cheguei lá E pedi Uma paleta Falei A maior que tiver E A maior Que eles têm Não tinha mais Eles já tinham vendido E aí eu fiquei brava Falei Então a segunda maior Aí eles já tinham vendido Aí eles me mostraram essa E eu gostei Principalmente Porque ela Tem coraçãozinho Sério Olha que linda gente Coração 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 Muito linda E Comprei essa Mas ainda quero comprar Uma bem grande E aí como se eu tinha essa Fazer aqui Comprei Vou mostrar pra vocês Como ela é Ela vem com essa caixinha É um plasticozinho Pra Deixa eu tirar esse espelho Se eu me reflexo No outro espelho Assim Ó Ela vem assim Tem 81 cores Como eu falei Não é das maiores Mas bem do que eu queria E como já chegou A paleta de sombras De 120 cores Que eu encomendei Da Do site Pink Gloss E nem A paleta de No outro vídeo Eu errei Não é 8 cores É 6 Que eu errei até Então Não chegaram E Quando chegar Eu mostro pra vocês E essa aqui Tem 81 cores E olha que linda Gente É tudo coração É muito linda E vem com esse plástico Que Cuida Ó Que assim não tem como Como estragar Ou cair alguma coisa Aqui nas sombras E Me dá errado Eu não sei Muito linda elas Ai caiu Eu não Esses pincelzinhos Assim ó Que vem Eu nunca uso Eu sempre uso os meus pincéis Porque Eu acho que isso daí Não é muito útil Não Mas Enfim Eles vão ficar branquinhos Pro resto da vida deles É Olha que lindo Ah Deixa eu abrir Pra mostrar pra vocês Ó Essas aqui Olha que lindo Vocês são do Big Brother Nunca mesmo Enfim Ó Vem três Três Pós Quatro blush E treze Se eu não me engano É treze Batons E são lindos Olha Vem pro meu de coração Olha que foco Ai gente Eu amei 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 E vem uns pincelzinhos Com isso Não uso Bom Essas são as minhas maquiagens Eu peço desculpa Não deixei Chegado Em um das outras Que eu vou mostrar pra vocês E se eu chegar Com o outro E então Ah O que eu queria falar pra vocês Essa maquiagem que eu tô usando Ó Ela é uma maquiagem Pin up O batom bem vermelho Ó Bem estimativa E um olho bem simples Com um gatinho E No próximo vídeo Eu vou ensinar a vocês Como fazer essa maquiagem Ela vai ensinar agora Porque Meu primer não tá aqui Tá tudo lá No Quase a dos meus pais Porque eu tava fazendo Minha maquiagem No banheiro de lá E Meu primer tá lá Meu potencializador de sombras Tá lá Mas no próximo vídeo Eu mostro isso Direitinho pra vocês E Espero que tenham gostado Minhas maquiagens Da minha paleta E da maquiagem Que eu estou usando No próximo vídeo Eu vou ensinar a vocês A fazer Super fácil Super básica Um batom vermelho E Os olhos Bem simples Com rímel E Se vocês já Inscreva os postiços Guardem E eu não botei Porque eu não sei Colocar sobre os postiços Mas Se você sabe Fica lindo E é isso então Gente Se vocês gostaram do vídeo Aperta em gostei E Se inscrevam O que quiser E me sigam No twitter E Espero vocês Ver no meu próximo vídeo E É isso Espero que tenham gostado Do mesmo Tchau 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 Tchau